Fala meus amigos do Lupe Infinito, eu sou o Júnior Nanete e olha só, a loucura não para aqui na CES 2024. Hoje, procurando aqui as coisas diferentes aqui no Central Hall e olha, encontrei o estande da X-Real. A X-Real, pra quem não sabe, entrou na vida do Lupe, quando o Will fez um vídeo, quando chamava ainda N-Real. É, chamava N-Real, essa coisa da realidade e tudo mais, e aí a gente, o Will fez um vídeo e mostrou o dele, que depois passou a se chamar X-Real Air, é como se fosse a primeira versão. Depois, eu comprei o X-Real 2 Pro, o, digamos, o último até então, o último lançado até esse momento aqui, que é esse cara, aqui tá a caixinha dele, não é esse que tá aqui em cima, essa é a caixinha dele, é a caixinha toda colorida e tudo mais, o do Will é o outro, agora eu vou mostrar ele aqui pra vocês, é esse cara aqui, eu tenho esse cara aqui, vocês percebem que ele tem aqui, né, o suporte aqui de nariz, essa lentezinha meio, é, que tem, faz um reflexo pra você ver a tela projetada lá dentro, a lente é um pouquinho grossinha, como vocês viram aí, mas esse cara aqui, nossa, não vou aqui pra Las Vegas, eu vi cinco episódios da série que eu tô assistindo agora, e olha, é um sossego, você colocar o óculos e ver a tela projetada aqui, 120 polegadas, que cabe certinho aqui, ó, ou você pode pôr até 330 polegadas, aí com uma distância, se você quiser deixar lá longe, ou no side view, enfim, o assunto desse vídeo não é o X-Real 2 Pro, ó, não é ele, e sim o novo, o X-Real Air 2 Ultra, aqui em cima, não sei se dá pra ler, mas aqui acho que dá pra ler, X, olha lá, o Air 2 Ultra, X-Real Air 2 Ultra, que na verdade vem com uma proposta bem diferente, é esse cara aqui, ó, ele é o X-Real Air 2 Ultra, que começa que ele é de titânio, titânio tá pegando aí, esse óculos meu também é de titânio, meu, gente, essa aqui eu comprei no Paraguai, mas agora ele é de titânio, o que confere a ele mais leveza, porque pra esse tipo de coisa, pra ficar na cabeça, gente, tem que ser leve, você não cansa, né? Ele tem uma lente muito mais fininha, vocês estão vendo aqui que realmente parece um óculos, a armação dele, a moldura do óculos, realmente, você olhando de frente, ele não tem aquelas, aquelas bordas mais grosseiras, não, a borda, tudo bem que você tá vendo lá dentro, né? Mas é uma borda de óculos normal, e vocês estão vendo que ele tem como se fosse duas câmeras aqui, na verdade são sensores, como o LiDAR, pra fazer aquele mapeamento de profundidade, porque esse cara aqui, além dele fazer o que os outros já faziam, ele também tem interação com realidade aumentada, então vai ter um momento que você coloca ele ali, você vai poder assistir a tela, mas é o que eles chamam de Body Anchor, Body Anchor quer dizer que você vai ancorar no seu corpo, ou seja, se você estiver usando óculos aqui e colocar a tela aqui, se você virar a cabeça, a tela vai ficar aqui, porque ela está ancorada no seu corpo, o meu, ele tem um smooth follow, que é a coisa de eu, e ele vai de forma suave, ele acompanha o meu olhar, não é a proposta desse cara aqui, esse cara aqui, ele quer ter esse Body Body Anchor, porque ele vai interagir com a realidade, realidade, ele é, ele vai ter realidade aumentada, tem uma salinha ali, que eles vão fazer a gente fazer, que eles proporcionam testes, né, e aí a gente agenda, agendamos pra hoje, vamos fazer o teste agora, vocês vão ver do que eu tô falando. Muito bem, já estamos aqui dentro da sala de experiência aqui, aqui no estande tem duas salas como essa daqui, pra gente entender como é o potencial desse X-Real Air 2 Ultra, né, eu, como já comentei aqui no mesmo vídeo, tenho o 2 Pro, mas eles são um pouco diferentes na proposta, desde o primeiro até esse aqui, a diferença é diferente, a diferença é grande, e vamos ver agora como é que é, a gente está justamente nessa sala, tem algumas coisas pra ativar a realidade aumentada, então, esses recursos aqui, tudo bem que vocês estão me vendo aqui, digamos, no mundo real, eu vou colocar os óculos, enquanto eu estiver fazendo aqui, tem também uma outra imagem, sendo, digamos, projetada, existe uma câmera que vê tudo que eu estou vendo, então, pra vocês entenderem, a gente vai fazer uma coisa meio, meio híbrida aqui, tá, enquanto o tejado estiver aqui me filmando, eu usando aqui o óculos, a gente vai estar mostrando também alguns trechos pra vocês, de imagem, de como, de, do que eu tô vendo aqui. Beleza, então, vocês já estão vendo em algum canto aqui da tela a imagem, digamos, do que vai acontecer quando eu colocar o óculos, as coisas que vão estar em cima aqui da mesa, óbvio que em alguns momentos ele vai me passar instruções aqui em inglês, pra eu ter a experiência completa. Ele me explicou aqui agora que essas ferramentas aqui são marcadores que têm interações, diferentes, tá vendo aqui, ó, então, o óculos que ele tem a possibilidade de escanear, de escanear tudo aqui, né, ele vai interagir com essas coisas, com esses marcadores aqui, então, vai ficar, óbvio, vou colocar o óculos aqui agora, eu vou, ah, gente, eu tô usando o meu óculos aqui, por quê? Eu até tenho lente corretiva do meu, só que não funciona aqui, então, eu vou usar o meu óculos, vai ficar um pouquinho maior, mas, mas dá pra entender do mesmo jeito, né, então, ó, coloquei aqui, e agora sim eu estou vendo, eu estou tendo a, a, basicamente a mesma visão que vocês estão vendo na outra janela aí, eu tô vendo, por exemplo, aqui na minha frente, ah, tem as minhas mãos aqui, por exemplo, tô vendo aqui a temperatura, tem um negócio de neve, e olhando pra mesa, eu consigo ver, home, launcher, e tem um, um caranguejinho aqui, então, se eu pegar esse aqui, ó, e trouxer pra cá, eu estou mudando de lugar, inclusive na minha visão aqui, ó, ele tem um certo delayzinho, mas eu posso alterar aqui, ó, e quando eu altero, ah, altera coisas lá, então, quando tá aqui, ó, eu vejo uma imagem, quando muda, as coisas vão mexendo aqui também, ó, tem o óculos, eu perguntei se eu podia clicar, e falou que ainda não, né, porque é apenas uma demonstração, uma demo, mas é isso, as coisas vão saltando aos nossos olhos, aqui eu tenho esse outro óculos, então, quer dizer, aqui eu falo um pouquinho do óculos em 3D, né, lembrando que ele é bem mais fino do que o AirTool Pro, e aqui a gente tem pessoas, tudo interativo, aqui eu tenho um outro launcherzinho, é um outro marcador, que eu posso mexer na posição dele aqui, eu mexi pra cá agora, ah, agora tá parecendo um cogubelo gigante aqui, ó, realmente é uma interação muito legal, ela tá flutuando, né, porque não tem uma mesa ali, mas, enfim, é isso, então você pode ter esses marcadoreszinhos, que você vai poder interagir, lembrando que tem o tracking das suas mãos, como vocês devem estar vendo em algum lugar aí, não sei como é que vocês estão vendo isso, mas tem o tracking aqui das mãos, então você vai poder interagir com as coisas que estão nesse espaço aqui de realidade aumentada, é bem diferente, na verdade, do AirTool Pro, que é mais de consumir conteúdo, agora eu fui pro AirTool Pro como se fosse, que agora eu tô consumindo conteúdo, é um, vocês estão vendo, vocês devem estar ouvindo aí, eu tô vendo um filme agora, um vídeo, né, do, como é que se chama, Vida de Pi, que tá bem alto o volume aqui, ele vai até baixar, então, agora, por exemplo, nesse modo aqui, ó, eu tô no modo, digamos, normal do X-Real, né, que é essa coisa de você assistir um conteúdo, muito interessante, viu, muito legal, então, por exemplo, agora, eu tô vendo um negócio de brilho aqui, ó, Ah, eu posso segurar, ah, o Hild, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu consigo com a mão, olha aqui, ó, mexer na cor, então eu vou fazer aqui, enquanto eu olho pra cá, onde que eu olho? Ah, tá aqui, ó, desculpa, eu tenho que estar olhando pra cá, eu tenho que estar olhando pra cá, opa, desculpa, tô aprendendo ainda, gente, então, é isso, você pode ir abaixando, ainda não é totalmente, digamos, funcional, ainda tô aprendendo, mas é isso, você consegue interagir, algumas coisas já estão disponíveis aqui, eu já mostrei que quando você altera, subir aqui o negocinho, dá uma demoradinha, viu, gente, dá uma demoradinha, mas agora você vê, eu tô com essa imagem, e é uma tela, não sei se eu mostrei pra vocês, ela é uma tela, são três telas, tem essa principal aqui, que é a qualidade do ar, temperatura, e tem também aqui ainda o Hild, que eu posso mexer na cor e tudo mais, e tal, eu posso vir aqui embaixo, Hild, não, Hild, né, aliás, lembra Philips Hild, Hild é outra coisa, aí, ó, e aqui eu posso interagir também, agora vamos ver o que esse carinha aqui faz, ah, uma coisa que ele me explicou aqui agora, é que eu tô tendo a visão aqui, né, dessa coisa de neve e tal, mas aqui embaixo tem dois, dois ícones aqui pequenos, aqui tem a hora, não sei o que lá, tá um negócio de neve, mas se eu der um movimento de pinça aqui, ó, pinte, ó, eu vou fazer, não sei se dá pra vocês verem tudo, mas se eu fizer aqui, ó, ele vai mudar aqui pra verde, então ele fica tudo uma floresta, um negócio diferente, é que vocês vão estar vendo isso, deve estar vendo aí na janelinha, e aí se eu voltar pra cá, peraí, ele volta para o esquema que é na neve, legal, agora a interação com esse carinha aqui, com esse caranguejo, bom, na câmera principal, vocês estão vendo que é apenas um pedizinho laranja, só que ele tem um negócio que gira aqui no meio, então se eu tiver, ó, eu posso, estou subindo ele aqui, ele está, ó, posso chegar ali próximo da minha lente, fica grandão mesmo, e aí se eu girar aqui, ó, ele vai mudando o animal, ó, eu tô girando, ó, mudou, pra uma libélula, olha que legal, ó, ficou até meio de cabeça pra baixo com o negócio, tá meio, tá meio bugado às vezes, ainda tá funcionando, ainda daquele jeito, né, vou mudar aqui o bichinho agora, qual que é o bichinho que vai mudar? Demora um pouco, né gente, acho que eu tenho que pôr ele aqui, pra ele funcionar melhor, ó lá, que loucura isso, rapaz, a libélula, tem outro também, que eu acho que não mudou aqui, que eu vi, ó, ó, ó que legal essa borboleta, gente, ainda é um produto em demonstração aqui, tem as suas latenciazinhas, tem os seus bugzinhos, mas já é bem impressionante, o que você consegue ver aqui, viu, aliás, sinceramente, a partir de Apple Vision Pro aí, que vai sair logo logo aí, isso aqui vai ser uma constante nas nossas vidas, agora eu vou dar um rolezinho aqui na sala, pra vocês, verem que é possível, que as coisas ficam travadas, tá vendo, tá vendo como o ícone, os ícones estão travados aqui, ó, eu agora pra vocês, eu tô atrás da tela, né, agora pra vocês, os ícones que eu vejo aqui, eles ficam travados, muito louco, agora, pra vocês aí, eu tô atrás da tela, mas eu, o que eu vejo, é como se eu estivesse vendo os ícones na parte de trás, ao contrário, tá, e uma coisa curiosa é o seguinte, vocês estão vendo que eu tô com o smartphone aqui na mão, isso aqui, está rodando, usando um Android, tá, o Air, quer dizer, o que eu tenho, o Air 2 Pro, ele pode usar, pode rodar usando um Android, um iPhone, pra você rodar o sistema deles, operacional, que chama Nebula, você tem que estar usando o Android, não tem ainda pra iOS, pra você rodar várias coisas, mas aqui tá usando o Nebula OS, pra fazer esse mundo, de realidade, aumentada aqui, tá, também roda em PC, Windows, né, e também Mac, mas não é a mesma experiência, não é a mesma fluidez, tá, ainda não tá disponível para, para iOS, o Nebula, o app, né, o sistema, na verdade, operacional, aí eu uso o Beam, que é uma outra ferramenta, tudo mais, mas então, vamos continuar, andando aqui, ó, aqui eu vejo a tela bem de perto, ela tá bem, e aqui, ah, que legal, não sei se vocês veem aí, mas, eu olhando para cima, tá nevando, tá nevando, eu vejo a neve cair, se eu não tinha olhado para cima, né, muitas nuvens, a neve caindo, olha gente, é uma experiência muito legal, dá para perder muito tempo com isso daqui, eu estou achando bem divertido mesmo, eu que tenho, né, o Tio Pro, que não faz nada disso, mas que já é bem legal para usar em avião, para você ter a tela onde você quiser, o Ultra, aparentemente, ele tem bem mais coisas, das que eu já falei antes aqui da experiência, e dessas que estão aqui, bem legal, vocês viram aí como é que foi a minha experiência, é obviamente, é uma demo ali, algumas coisas ainda não estão funcionando 100%, mas é muito interessante ter esse tracking das mãos, né, ele reconhece as suas mãos, então você não precisa usar nenhum outro artifício, né, nas versões anteriores, você tinha que ter ali um direcional, tudo mais, agora não, tem o tracking ali das mãos, tem o tracking do lugar, do espaço, e por isso, uma demo controlada, no lugar que já foi, digamos, medido, né, pelo óculos, tudo mais, é um produto que ainda não está disponível no mercado, mas logo, logo, esse ano já vai estar disponível para venda, acho que eles falaram que vai ser em maio, então é maio ou março, enfim, já está agora, já o produto já está para ser lançado aí, então já é o produto final, é claro, e aí eles, aqui no stand, tem muitas pessoas que estão experimentando, quem não quer agendar, que demora, que tem que ser outro dia, a pessoa pode experimentar aqui, eles ficam presos aqui, só para que a pessoa tenha uma ideia, como é que é o processo, e também outros produtos aqui da marca, mas eles colocaram esse carro aqui, é uma parceria, então, a questão não é nem o carro em si, tudo mais, mas, as possibilidades de uso, e aí não sei se vai dar para ver bem, por causa do reflexo aqui do vidro, mas aqui dentro, tem um, um X-Rail, tem um óculos lá dentro, e aí, a proposta aqui, óbvio que não é para o motorista, tá, mas para os ocupantes do veículo, eles podem plugar no carro, e o sistema do carro, fornecer o conteúdo para o óculos, porque, você hoje, nas versões anteriores, até o Air 2 Pro, que é o que eu tenho, você pode usar, o seu telefone, sendo USB, que você colocou ali, pode usar até o Lightning também, usando um adaptador, você pode colocar o seu Nintendo Switch, usando o Beam, que é esse acessóriozinho, pequenininho que tem, enfim, dá para usar um monte de coisa, no óculos, jogar videogame, pode ligar até o Playstation, se você quiser, não é muito a proposta, mas vai que você, quer jogar, uma telona gigante, você põe o Playstation ali, o Playstation 5, ou outro tipo de coisa, que pode ser algo, que vai ser legal também, a questão é, você sempre tem que ter um fornecedor, porque o óculos em si, ele apenas, ele recebe o sinal de vídeo, então aqui a proposta, é que você, que os ocupantes do carro, possam estar, sentados, numa viagem confortável, e recebendo, o vídeo, do sistema do carro, ou, o mesmo vídeo, para todo mundo ver a, mesma coisa, ou até coisas independentes, aí haja processamento, porque eu vi que, quando você coloca, no smartphone, ele dá uma fritada, e também existem, iniciativas, para desenvolvedores, aplicarem as suas, soluções, dentro do Nebula, que é o sistema operacional, da Xreal, aqui a gente tem a Forma Vision, que é, um desenvolvedor, que criou aí, um sistemazinho, um software, para rodando, usando, o Xreal Ultra, para você conversar, com uma pessoa, que não está, junto a você, mas ela sendo, materializada, na sua frente, você está vendo, que, aqui na tela, você consegue ver, uma demonstração, de uma pessoa, que está numa sala, a pessoa está na sala, e tem uma outra pessoa, que não está ali, fisicamente, projetada, na sala, então assim, a ideia aqui, é você, tornar possível, um vídeo holográfico, como se, o holograma, da pessoa, projetasse na sua frente, claro, ainda usando o óculos, ainda não é possível, ter aquele holograma, aliás, teve um vídeo aqui, de holograma, vocês devem ter visto aí, se não teve, vai ter ainda, que eu não sei como é, que está a ordem aqui, dos vídeos, mas é isso, existe também, essa plataforma, aberta, para developers, criarem, as suas soluções, e desta maneira, finalizamos o nosso vídeo, aqui do X-Rio, olha, eu estou empolgado, com essa empresa, não conhecia, o Will, que me apresentou ela, depois eu comprei um produto, agora já estou conhecendo outro aqui, eles tem um stand, consideravelmente grande, aqui na CS, eles estavam, em outro, em outro evento também, então assim, eu acho que a gente vai ouvir muito falar, da X-Rio, e de empresas investindo agora, nesse tipo de óculos, não tem como negar, que quando a Apple entra, no mercado, ela dita tendências, eu sei que esse vídeo, não é sobre ela, mas vocês vão ver, a partir agora, do Apple Vision Pop, como eu já comentei, a gente vai começar a ver, inclusive de grandes marcas, tenho certeza, que Samsung vai ter a sua solução, que Motorola vai ter a sua solução, enfim, todo mundo vai trazer, a sua ideia, em cima, dessa coisa de usar um óculos, para a realidade aumentada, para a realidade misturada, para a realidade virtual, enfim, todo mundo tentou, agora é a hora, dessa coisa do, do motion tracking, você vai ter isso, e o conforto, eu acho que é aí que está, todas ainda pecam, no conforto, a própria Apple mesmo, dizem que ele não é leve, aquele óculos, então é por isso, que a bateria ficou no bolso, então eu acho que o X-Rio, já está resolvendo esse problema aí, do peso aqui, do conforto, e a gente vai ver muita coisa por aí, o que você achou do vídeo, o que você achou do produto, o que você achou da empresa, comenta aqui embaixo, é importante para a gente saber, o seu comentário, a sua opinião, se não for inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, se já for inscrito, clique no sininho, para ser notificado, dos próximos vídeos, e você já sabe né, deixa o like, o like faz a gente crescer aqui, a gente se vê seus maracabados, tchau, tchau.